O som da gaita gaúcha Vou tentar o baliçom Só porque sou da colônia Pensa que eu sou um popalhão Eu bato a boca no trapone Mostro a raça do alemão Mostra a raça do alemão Falo por minha pessoa Embora a tua raça seja uma gente boa Nunca gostei de alemão Gosto mesmo é de alemoa Tu gosta de alemoa Cuidado com o que tu fala Porque se tu me irrita Eu vou rascar o teu pala Já conquistei tua prima Com um punhado de pala Com um punhado de pala Eu gosto de conversa franca Ora que tu me respeita Não fique botando banca Vou te dar um corridão Alemão da bunda branca Alemão da bunda branca Tem os nariz de caramujo Não há tanta grita buraco E da briga eu não fujo Melhor ter a bunda branca Que andar de fundilho sujo Andar de fundilho sujo Eu aproveito e sejo Sou um gaúcho completo Na liga sei o manejo Tu sabe é plantar batata Cria porco e fazer queijo Cria porco e levo lá pro meu povo Vai estrapalhar na colônia Acaão não deu retorno Limpar chiqueiro de porco E ver se as galinhas tem ovo E é coisa que eu nunca fiz Sou um gaúcho completo Orgulhoso e feliz Represento o meu Rio Grande Esteio deste país Esteio deste país Não esqueça que o alemão Tem plantado nessa terra Milho, patata, feijão E o caúcho faz e toma Cachaça e chimarrão Cachaça e chimarrão Bebo na cunha ou no frasco Tu aqui és imigrante Respeita e não faça fiasco Tu já anda é barrigu De tanto comer churrasco E tanto comer churrasco Olha aqui, tu me perdoa Mas tu come linguiça Chucrute, chimia daquela boa Toma chope e ainda quer Apertar as alemoas Eu aperto as alemoas E tu que aperte as mulata Vamos misturar as raças Numa integração sensata Eu entro com o churrasco E tu entra com as batatas Um churrasco com batata Tá feita a integração Eu também já sou gaúcho Aceito teu chimarrão Mas tu nem conhece o valor Das batatas do alemão Meço uma salda de palmas Pra o imigrante alemão Que eu peguei umas palmadas Pros caúcho e a tradição Vamos viver todos juntos Pois somos todos irmãos Que eu peguei umas balls Ouro Que eu peguei um